E aí eu... Tiagui, puta paluco! Caramba, vocês é desse, velho! Boa, padrão! Padrão, nego! Padrão! A gente sai de casa... Que é o que a gente já viu esse meme? A gente sai de casa... Batalha... A gente batalha e estuda... Deixa de demorar pra mulher... Os cara chegarem e fazerem isso... Mas ninguém me elogia nessa porra... Pô lá, faço 3K... Na defesa... Ajuda o Tiaguinho a garantir a nossa vitória... E os cara... Boa, Tiaguinho! E o Kelvin, nada! Porra, ficou triste, nego! Ficou triste... A gente se dedica... Joga de recruta... Faz 2K... Salva o cara que os cara elogia... Entendeu? Você precisa utilizar seu trono... Faz... Tudo porque a gente quer esfolar uma buceta... Só por isso... Não, eu quero o Pils! Fazer minha missão! Eu quero o Pils! Eu jogo de Ash! Quero minha missão! Não! Você ativou? Não! A mira! O drone localizou uma bomba! 10 segundos! Ah, nego, porra! Eu fico triste com essas coisas, sabe? Eu me sinto mal! Eu me sinto triste! Que game elogia! Você chega lá! Ajuda o time! Faz a play! Pega o defusador! Não! Não pega! Dá TK pra pegar o defusador! Mentira, não! Pode ficar! Repondo munição! Droger! Droger! Solta aí! Solta aí! Solta aí! Você deve recuperar o desativador! O desativador é a figura agora! Sim, o banheiro... O... 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 Smoke abriu! Smoke every day! Boa, Tiaguinho! Padrão! Eu vi essa câmera que você pegou, nego! Tiaguinho, vem comigo aqui pelo salão de jogos, cola aqui. Põe daí cara, põe daí, põe daí, põe daí, põe daí. Não, não tem ninguém, tá livre lá Tiaguinho, não adianta tirar. Bora, vai. Tem alguém na B? Marca aqui pra mim Tiaguinho. Marca aqui, marca aqui, marca aqui. Boa garoto. Nossa, mano. Carregando munição. Granada flash. Que isso? Ele caiu, ele caiu, entra em planta, entra em planta, entra em planta, vai, 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 vai. Alguém viu o eco, o batatão? Que avião é? Esse é um agente das forças aliadas. Foi mal, mano. Fica ali, Kelvin, fica ali. Traz, 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 traz. Solvamos, garoto. Aí sim, Kelvin. Nossa, horrores, mano. Tiaguinho, aí eu te pergunto. Aí eu te pergunto. Tamo jogando bem ou não tamo? Hein, nego? Não, não, porra, mas já fiz 3K ali, pá, tá ligado? O eco batataço. Você jogou bem. Não, mas, porra, você levou um, o Pedro Crazy levou outro, o Eretic ajudou na cal, o Gruger vai jogar o Hulk, entendeu? Tá todo mundo ajudando. Filho da puta, mano. Aí, marca esse drone da Twitch aí que eu preciso vazar, mano. Vou pegar o Hulk e vazar. Eu já reforcei aí, faltou um ali. Bota um ruim. Um de agora. Foi, ele voltei, viu, não? Ah, vou pegar o Hulk não. Foda-se, vazei. Cinco segundos. Dispositivo a posto. Bomba localizada pelos inimigos. Desceu, desceu, desceu o corredor, tem corredor já. Peguei a Ashe. Tem mais aqui, Salão de Jogos. Tem mais comigo. Vocês estão me ouvindo? Já vou aí, cara, peraí. Eu tô com 18 de life, velho. Tô indo. Ó, o Montanha tá alpado. Tá bem em cima aqui, ó. Montanha aqui comigo. Eletric, vem pegar a costa. Montanha. Ah, mano, o cara aqui viu. Pô, velho. Ó lá, acho que o cara tá vendo ele, mano. Olha as câmeras. Montanha tá vindo aqui, Montanha tá vindo aqui. Ó, tem um Glass na janela, o Glass na janela, o Glass na janela. Glass daqui? Ah, do objetivo aí. Eu tô pingando ele. Achei. Kelvin, se você conseguir descer lá embaixo na cozinha, você pega o Glass e dá um rapel. Tem alguém dentro do objetivo? O Sledge tá com ele, caralho. Eu tô nos dois. Tem que pegar o Sledge, né? Kelvin, 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 para a cozinha, para a cozinha, para a cozinha. Tô indo. Boa, Bro. Ó, ó o Sledge, ó o Sledge, marquei o Sledge, marquei o Sledge, marquei o Sledge. Ele tá no bar. O Glass tá na janela ainda ou não? Só tá o Montanha e o Sledge, né? Não, o Montanha. O Montanha tá entrando na... O Montanha tá entrando na... Não rush elétrico, não rush elétrico. Volta, 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 volta. Não rush elétrico, o Sledge tá por aí. Olha, atrás de você o Sledge. Ah, mano. Não, tio, você se... Você se expôs demais. Kelvin, rush eu pelo outro lado. Ele tá aqui no cantinho, aqui na escada. Eu tô com 18 de life. Você tá vendo ele? Ele tá ali, Kelvin. Ele tá ali. Isso. Ele tá aí nessa porta. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, pode entrar. A esquerda, esquerda, esquerda. Tem ninguém aqui não, mano. Olha pra tua esquerda. Olha a escada. Boa. Valeu. Onde é que é? Não, me desculpa. Não, então, eu vi na hora que ele... Na hora que ele passou ali no barulho da mira, tá ligado? Aí, Tiaguinho, não vamos mudar o operador que tá dando certo, né? Não vamos mudar o operador que tá dando certo, né, nego? Ah, não, não, não. Aí também não, né? Exagerou demais. Pega a Thatcher, véi. Se for pra pegar... Pegar com a arma lá, pega a Thatcher. Confirma o Termite, Grubber. É mais pelo martelo. Mas precisa da... Você vai confiar no Pedro Zica. Meu Deus. Confio no meu martelo, mano. Seu martelo destrói bandit? Não. Destrói. Até lá você vai ter que tá dentro do objetivo, cara. Mas você não pode negar que não destrói. Ah, e minha arma destrói? Meu drone destrói? Não, drone não. Ih, cozinha. Aí, ó. Tem que ver nele. Requição parar. Se a Twitch for inteligente, ela faz a festa. Belo drone, Gruger. Belo drone. A gente queria farmar, mas vou ser um inútil. Ele não sabe nem por onde entra, mano. Padrão. Esse é o meu cabo. Atrás da caixa, sua direita. Atrás da caixa. Deixa eu falar. Cuidado aí, Elétrica. Elétrica, cuidado. Pegou a câmera, Elétrica? Boa. Abaixa, Elétrica. Abaixa, Elétrica. Não, não é você não. Desculpa, era o... Aleatório. Peguei a câmera lá. Nossa, tem um cara bem aqui na miúda, mano. Tá na janela lá, vai aqui. O que é um cara na miúda? Ele tá bem escondido, é. Mano, você é louco, tio. Nem vi, só vi o buraco. Na hora que eu vi o buraco, só vi meu carinha deitando. Repondo munição. Check-in pront que você entrou, viado. Ai, filho de uma quenga, mano. Tinha um caído, velho. É o Hulk. Ah, Valkyrie é quem me matou. Tá todo mundo ali. Oh, oh. Ah, não, é o... Não, tá comigo. Derrubei. Beleza. Padrão. O Smoke, o Smoke tá lá... O Doc tá lá dentro. O Doc tava lá no banheiro, lá atrás, lá. Foi ele que te matou, né? Kelvin, Kelvin. Abre mais um aí. Avança, avança, avança. Avança pela direita, pela direita. Tem outra porta reforçada lá que os caras também ficam. Elétrica, olha a porta à direita, elétrica. E o banheiro. Drona? Não adianta dronar, vai ter que... É, bom. Vou dronar. Pra esquerda aí, você viu? O problema é o recruta. Cadê ele? Ah, elétrica. Não batata não, elétrica. É um agente das forças inimigas. Cadê esse recruta? Eletrica, elétrica. Rusha no banheiro, lá, que tá vazio. Uma cor rinda, Kel. Esse é o meu pro player. Agora sim, moleque! Bum! Ei, Tiaguinho. Posso arriscar dizer ou melhor não? Também atirando com o meu fuzil.